Eu vou te ensinar uma técnica pra você capinar o lote e ganhar dinheiro. Chega numa casa, bate no portão, fala assim, eu vim capinar o lote. Aí a pessoa fala assim, não, não é meu não, mas a segurança é sua, só porque você mora aqui, o mato tá alto, o bandido pode esconder aqui, te pegar na hora que você entra na sua casa. Aí a pessoa vai olhar pra você e fala, não é eu não, mas eu vou te ajudar. Eu vou capinar isso aqui pra você ficar tranquilo, eu nem sei que é um dono. Custa 200 reais, eu vou capinar isso aqui. A pessoa vai entender, mano, é real o que ele tá falando, eu nem pensei nisso. Você capina o lote, aí você capina dois, capina três, aí você vai descobrir o que é riqueza, sabe o que é? Multiplicar talento. Você chega numa pessoa e fala assim, ei, o que você tá fazendo? Nada, não tem renda não, então nós vamos capinar o lote agora. Eu dou 70 reais pra você capinar esse lote. Aí sabe o que vai acontecer? Você arruma 10 pessoas pra capinar esse lote, você vira um empreendedor de capinação. Só que aí os caras quebram inchada demais, quebram as coisas, aí você fala, eu vou descobrir um canal pra comprar mais barato. Sabe o que acontece? Quando você descobre esse canal e alguém descobre, onde você comprou isso aqui? O cara costuma comprar uma inchada por 70, você arrumou por 30. Aí você fala, eu também vou distribuir esses produtos. Eu tô te contando só numa coisa, tá? Aí você começa a distribuir produto. Aí você descobre o movimento da internet, aí você fala assim, agora eu vou dar mentoria pra arrumar lote pra capinar. E aí você faz o infoproduto, capina e multiplica o talento e faz o terror. Aí você arrumou uma renda, que é vender produto. Você pode vender uma outra renda, que é ensinar a captar gente pra colocar no lote. Você pode... Amigo, você tá de brincadeira comigo. Você pode ir pra indústria química, sabe fazer o quê? Desenvolver um produto que não precisa fazer isso mais. Aí você cria produtos que concorrem contra você e que quebra algum negócio seu e que você fica muito forte porque você vai descobrindo o quê que coloca um em cima do outro. Aí você fala, o quê? Eu falei só de capinar lote. Imagina se eu te falasse de água.